Bom dia a todos, tudo bem pessoal? Tudo certinho aí com vocês? Espero que esteja todo mundo 100%. Vamos começar a fazer uma resolução de exercício de fixação. Então, botando os conceitos de prisma, o professor vai fazer uma retomada aí, resolver alguns exercícios que nós não tínhamos feito anteriormente, né? E com base nisso aí, vamos fazer um conteúdo novo aí de fixação. Então, como nós já concluímos a apostila, agora nós vamos retornar aí e fazer a resolução de exercício. Nós já tínhamos conversado aí em aulas anteriores, em outras lives, né? Então, vamos lá. Na página 44, é o exercício 5. Segue então. Duas embalagens de papelão com formatos de prisma regulares. Um triângulo e outro um hexágono tem a mesma capacidade de armazenamento. Se as suas medidas estão indicadas na figura a seguir. Então, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Base hexagonal e base triangular. É notável, né? Que nós temos um prisma, né? Porque a base inferior é igual à base superior, certo? Base inferior é igual à base superior. Vamos lá. Resolução. Aresta da base 12, né? Se é um hexágono regular, todas são 12. Aresta lateral 20, né? Isso para hexágono aqui, né? E essa caixa triangular, 24 de base, de aresta e 30 lateral. Qual das duas embalagens gastará menos material para ser fabricado? Então, quando o exercício cita isso aqui, ó. Menos material, ele quer que nós encontremos a área da base. Muito bem. Então, primeiramente, o hexágono. Eu vou fazer a área da base, primeiramente, porque que nós temos que multiplicar por 6, né? Porque eu tenho 6 lados. A área da base é a base, vezes a altura, dividido por 2. Mas vamos tomar um cuidado por que que a gente fez isso daqui. Em aulas anteriores, o professor havia explicado que para você resolver da melhor maneira, você coloca um pontinho aqui no meio e risca. Certo? Bom, então, eu vou ter aqui um triângulo, né? Repare que vai ter 6 pedaços aqui, ó. 6 triângulos desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. 6. Vou estudar só esse. Só esse pedacinho. Então, eu teria que fazer o seguinte. Fazer aqui no cantinho. Eu preciso achar essa altura aqui, ó. Certo? Eu tenho que achar essa altura. E a fórmula da área, então, quando eu cortei ele ao meio, 12, aqui ficou 6. Então, trazendo para cá. Então, nós vamos ter 6, altura desconhecida, né? Altura desconhecida. E se ele é regular, esse pedaço também vale 12. Então, a gente utiliza Pitágoras para achar a altura. Então, fica A² igual a B² mais C². Então, fica 12² igual a mais C². 12 vezes 12, 144. 36 C². Está mais, passa menos. 36 igual a C². Aí, nós vamos ter que chegar à seguinte conclusão. Então, não temos uma raiz exata, né? Então, seria aqui 108 igual a C². Então, raiz quadrada de 108. Não temos uma raiz exata, né? Eu vou ter que fatorar, tá? Então, de maneira usual aqui, ó. Fatorando, ficaria 108 por 2. 54 por 2, 27 por 3. 9, 3, 3, 3, 1, né? Cada 2 forma 1. Então, 2 vezes 3, 6. Sobrou isso aqui, ó. Raiz de 3. Muito bem. Então, quem que é esse 6 raiz de 3 que nós acabamos de encontrar? 6 raiz de 3 é a altura. Então, a altura é 6 raiz de 3. Se eu quiser encontrar a área, né? Dessa figura aqui, ó. Desse triângulo, eu tenho que fazer a área dele. Então, eu tenho que fazer base vezes a altura dividido por 2. Então, a área seria a base 12. a altura 6 raiz de 3 dividido por 2. Certo? É exatamente essa lógica aí que nós temos que fazer. Muito bem. Bem, com base nisso, passamos a ter, então, 12 vezes 6, né? Dividido por 2. 12 vezes 6 dividido por 2. 36 raiz de 3. Essa aqui é a área dessa figura aqui. Mas nós temos mais quantas figuras? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que a gente multiplica por 6. Então, a área 216 raiz de 3. Só da parte de baixo. Da área da base. Ok? Muito bem. Vamos lá. Aí, ficou fácil, né? Agora a gente calcula essa lateral aqui. Então, teria aqui a base seria 12, né? A nossa altura seria 20. Então, é só fazer 12 vezes o 20, né? Ok? E multiplicar por 6. E depois é só somar. Tá? Então, o mesmo esquema aí nós vamos ter essa resolução. pelo gabarito ali ele faz um pouquinho mais extenso, né? Mas não tem nada aí de diferente. Ok? O mesmo vai ser feito aí no próximo. Então, eu vou cortar ele ao meio aqui, ó. Então, seria 24. 24 cm, tá? 24 cm, 24 cm. Então, a gente ia cortar o meio pra gente tentar achar a altura aqui. O mesmo esquema. Então, ficaria 12 e 12. Então, base vezes a altura dividido por por 2. Mas eu preciso achar o quê? Utilizar Pitágoras. O mesmo esquema que eu surfei aqui. Então, a hipotenusa vai ser 24, cateto 12, altura h². Achou a altura? Calcula a área. Mas não se esqueça que eu preciso sempre multiplicar por 2, né? Porque a base inferior e a base superior. Ok? Base inferior e a base superior. Acha essa área aqui de baixo, vezes a de cima aqui, e faz as laterais. Nesse caso, vai ter 3. 24 vezes 30, né? Depois, vai multiplicar por 3 e somar todas elas. Então, basicamente, seria assim que a gente ia resolver esse exercício. Ok? Vamos lá. Exercício 6. Vamos fazer exercício extenso, né? Mas é possível de vocês entenderem com certeza. Vamos lá. O desenho indicado a seguir representa a planificação de um monumento situado à entrada de uma cidade. na forma de um prisma de base pentagonal regular e faces retangulares. Os retângulos medem 5 metros por 36. De base pentagonal, muito bem. E os pentágonos, né? Têm os lados de 3,6 metros. Atendendo os itens indicados a seguir. E luz graficamente esse monumento, né? Se você quer fazer o 3D, né? E calcule a partir... Calcule a quantidade necessária de material lajotas em metro quadrado para o revestimento das faces laterais e de base superior desse monumento. Muito bem. Então, vamos fazer esse exercício aí. Então, nós tínhamos aí a figura no plano... Plana, né? Quando eu fechar ela, eu vou ter, então, um prisma, né? Base inferior e base superior iguais, né? Então, como se fosse um tronco, né? Então, aresta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Base inferior e base superior iguais, né? E as faces laterais. Fechado. Então, de trás, seria você fazer a figura tridimensional. Quem tem um pouco de dificuldade a desenhar, pensa assim, professor. Faz com a régua aí, né? Pra ficar bonitinho, né? Em cima. E aí, faz esse pontilhadinho aqui, ó. E faz o pentágono embaixo. Depois, é só ligar os lados. Tá vendo? Não é difícil, não. Bom. A letra B, o gabarito aqui, ele fez um esboço igual o que o senhor fez ali no exercício anterior, tá? Então, você pega a base inferior, né? Lembra, ó. Coloca um pontinho aqui, né? Um ponto aí de centro, né? Centralidade pra você ter o seu ponto norteador, né? E risca pra você poder fechar os lados aí, né? Ficou meio torto aqui onde você fica bonitinho. Fica igual aqui. Aí, como o dado do problema falou que a base é 3,6. Então, 3,6 aqui quando eu cortar o meio é da metade. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, né? Muito bem. Então, a área da superfície lateral do monumento é igual a 5 porque é 5. Porque tem 5 pedaços, né? Vezes 36 vezes 5 aí. Vai dar 90 metros quadrados. Lembrando que foi feita essa parte lateral aqui, ó. Então, a superfície lateral. Então, aqui eu tenho 3,6. Ó, vamos lá. 3,6. 5 de altura. Então, isso que multiplicou 5 vezes 3,6. E esse 5 é porque eu tenho 5 peças. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. 90 metros quadrados. Para calcular a base superior, observe a figura. Então, o pentágono regular pode ser dividido em 5 triângulos isósceles. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mas a ideia do isósceles, né? É ter os lados aí congruentes, né? Cada ângulo central. Então, o que ele fez? Ele pega 360, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é de um triângulo 180 graus. Então, ó. Triângulo 180 graus. Como nós temos um dois triângulos, né? Um para a direita e um para a esquerda. Por isso que deu 360. Ele divide em 5. O que é esse 5? Vai dar 72. 72, 72, 72, 72, 72, 72. 72 graus, 72 graus, 72, 72, 72, 72. Como eu estou trabalhando com a metade, por isso que a gente utiliza aí a divisão por 2. 36, né? Ok? Olha lá. Vai trabalhar com 36. Para você usar tangente. Então, por exemplo, por exemplo, se eu fizer esse esboço aqui, ó. Nós vamos ter altura. Isso aqui vai dar 36 graus, né? E 3,6 aqui de lateral. Então, eu vou usar tangente. O que é tangente? Tangente, ó. Tangente de 36 graus é cateto oposto, né? Cateto oposto por... adjacente, que é a coca, tá? Então, o cateto oposto ao ângulo seria metade de 3,6, né? Que é 1,8. Aqui, dividiu o apostilo, fez divisão. Teria que ser tangente 36 graus. É 1,8. Dividido pela altura que você está procurando, né? Ok? Pela altura. Muito bem. Aqui nós temos a tangente de 36 que foi dada no problema. É só substituir os valores aí e resolver. Achamos a altura. Bom, depois que você achou a altura, aí ficou fácil, né? Fórmula da área aqui, ó. Base vezes a altura, dividido por 2. Vamos achar isso aqui, né? Aí eu achei a área do triângulo. Base vezes a altura, dividido por 2. E vou multiplicar por 5, porque eu tenho 5 peças. Aí, no caso, é só somar. Então, 90 mais o 22,5. 112,5. Então, o senhor pede pra vocês tentarem fazer isso aí. Aí, depois, qualquer dúvida, manda pra mim. Agora vamos para o volume, né? Página 47. Exercício 6 do Enem. Vamos fazer pra já treinar isso aí. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralepípedos medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Então, você pode até desenhar uma barrinha aí, se você quiser. Se você quiser fazer um esboço aí, né? A barrinha, ó. A média de 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 espessura. Pode fazer a barrinha aí, né? O paralepípedo. Faz a representação dele aqui, ó. Tá aí. Então, ela tem 3 centímetros de largura, 3 centímetros, espessura 4 e o comprimento 18 centímetros. Muito bem. Analisando as características da figura geométrica, descrita a medida nas arestas de chocolate, tem o formato de cubo, é igual a... Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é o seguinte, ó. É um exercício fácil, mas às vezes o aluno confunde aí por esta falta de interpretação. Aqui no exercício, no enunciado, diz assim, ó. Uma fábrica produz barra de chocolate no formato de paralepípedos de cubos com o mesmo, tá vendo, ó, mesmo volume. Aí a pergunta diz assim, ó. A mesma característica da figura geométrica escrita, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato de cubo é igual a... Então, ele quer a aresta do cubo, né? A aresta do cubo. Bom, então nós vamos calcular o volume, né? Você calcula o volume, por isso que ficou o volume do paralepípedo. 3 vezes 18, né? Vezes 4. Você achou que é quanto? 216. O cubo tem as três dimensões, o quê? Iguais, né? Então, A, B e C é tudo igual. Então, o que você faz? Você tira a raiz cúbica de 216, que vai dar 6. Ou você pensa que no multiplicado por ele mesmo, 3 vezes dá 216. Só pode ser o 6. Porque aqui no enunciado em cima, disse, deixou claro que o volume do paralepípedo é igual ao volume do cubo, né? Então, muito cuidado no exercício desse aí, beleza? Beleza? Seguindo. Na sequência, vamos fazer o 7 aí. 7, do Enem também. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-lo no solo, compactá-lo e protegê-lo com a vedação, denomina-se psilagem. Os cilos mais comuns são horizontais, cuja forma é de um prisma reto, trapezoidal, conforme mostrado na figura. Já está de ponta cabeça aqui, né? Então, faz uma base aqui, né? Note que aqui, ó, aqui da sustentação aí lateral desse coxo, digamos assim, né? É um trapédeo, né? Base maior, base menor, altura, legenda. B, B minúsculo, Bzinho, largura do fundo, B maiúsculo, largura do topo, C, comprimento do silo, né? E H é a altura do silo. Considere um silo de 2 metros de altura. Então, já forneceu o Hzinho aqui, né? 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro da altura do silo, a largura do topo é de 0,5. Há mais do que a largura do fundo. Após a silagem de 1 tonelada, forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então, após a silagem, a quantidade de forragem que cabe no silo em toneladas é de. Muito bem. Então, tem uma citação importante aqui, ó. Quando ele fala, para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 a mais do que a largura do fundo. E é sabido que aqui é um pouco maior mesmo, né? Então, mostrando que é praticamente meio metro maior, tá? Após a silagem de 1 tonelada, que ocupa 2 metros cúbicos do que? De volume. Então, vamos lá. Legenda aqui do nosso gabarito. Como para cada metro cúbico da altura do silo, o topo tem meio metro a mais, como o professor acabou de fazer um destaque para vocês, ó. do que a largura do fundo. Então, em 2 metros de altura do silo, a largura do topo é de 1 metro. Então, porque vai ser a metade aí, né? Então, 2 dividido por 2 vai ser 1, metade, né? A mais do que a altura do fundo. Ou seja, a largura é 6 metros, né? Ele forneceu aqui 6 metros menos 1 e dá uma largura de 5 metros. Então, só somar 6 mais 5 e dividido por 2, né? Beleza. Vezes 2, que é a altura, e vezes 20, que é o comprimento. Nós vamos ter 220 metros cúbicos. Mas, ó, após a silagem de 1 tonelada, ela vai ocupar 2 metros cúbicos desse tipo de silo, né? A quantidade máxima que nós vamos ter de forrar. Você vai fazer o seguinte. O valor que você encontrou aqui, ó, tá vendo? 220 metros cúbicos dividido por 2. Vai me dar quanto? 110 toneladas. Beleza? Vamos ali. Na página 46, né? Eu tenho um exercício aí, 2, né? Que dá pra gente esboçar ele pra vocês. Invente medidas para esse bloco e calcule o volume de cada um deles. Então, um exercício aí pra gente utilizar o raciocínio nosso, né? Você pode inventar valor numérico, né? Ou como apostila, que a ideia da apostila é que você tenha esse conceito aí de resolução genérica, né? Ou seja, ao invés de utilizar números, utilizar letras. Bom, então ele fornece pra nós a letra A, né? Forneceu aqui figuras tridimensionais, né? Então, a ideia é que você seccione, né? Corte aqui figura 1, figura 2, né? E assim por dentro. Lembrando que são muito parecidas, né? Porém, são bem diferentes, né? Aqui eu tenho um paralepípedo um pouco mais estreito. Aqui eu tenho um paralepípedo um pouco mais largo, né? Aqui eu tenho um paralepípedo mais alto. Aqui eu tenho um pouco mais baixo. Aqui eu tenho um trapézio, né? E aqui o professor já tem um triângulo. Então, como fazer isso aí? Então, pelo nosso gabarito, né? Ele traz o seguinte. Para cada bloco, pode ser dividido em três prismas. Note que A são dois paralepípedos e um prisma base trapezoidal. No B são dois paralepípedos e um prisma base triangular. Para obter o volume de cada bloco, basta calcular o volume dos três blocos separadamente. Então, por exemplo, quando você tem algum exercício que envolve volume, né? É muito interessante aí, muito importante você montar padrões aí de figuras. Então, por exemplo, aqui eu tenho a figura número um, figura número dois e a figura de número três. Então, eu teria que achar o volume aqui. Volume da figura um, que é A vezes B vezes C. Nesse caso de um paralepípedo, né? Volume da figura dois, que é A vezes B vezes C. E o volume da figura três, que é A vezes B vezes C. Então, você pode inventar aí, né? Por exemplo, o tamanho. Eu posso falar que aqui vale dois, né? Aqui vale três e aqui vale quatro. Então, eu posso colocar aqui, isso aqui tudo tem um valor de três, né? Repare que aqui está um pouco mais baixo. Então, eu posso pôr que aqui pode ter quatro de altura. Então, aqui tem cinco, porque esse pedacinho vai ter um, né? Beleza? Então, automaticamente, a gente consegue aí tentar resolver esse exercício. Então, aqui seria quatro, vamos pôr que aqui é três, né? Então, ó. Três, total seria quatro. Quatro. Aqui tem que ser quatro também. Mesma altura, mesmo nível. Então, quatro. Então, quatro mais um, cinco. Quatro, três, dois, assim por diante. Então, você calcula daí, ó. Comprimento dois, né? Não esqueça aqui, essa largura é igual para todos, né? Então, essa largura daqui até aqui vai ser três também. Tá? Então, é mais a ideia aí que vocês treinem, tá? Esse exercício aí. Beleza? Então, tá mais alguns aí envolvendo o prisma, né? Para que tenha uma maior fixação. Lembrando que, qualquer dúvida, manda mensagem para o professor. Vai pausando o exercício, resolvendo do seu jeito. Lembrando que tem várias maneiras de resolver, tá? Você pode fatiar o exercício, você pode fazer de qualquer outra maneira. E o número um, nós já tínhamos feito na aula inicial, né? Mas, por favor, refaça aí também como forma de fixação. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço, até a próxima aula.